Olá gente, eu sou o Adam David e vou experimentar a Deep Louco Boom E hoje, olha esse dedinho aqui E hoje vamos abrir Será que a gente abre aqui? Eu não sei, é A gente vai abrir aqui, eu acho Vai sair sal em mim Acho que vai sair isso aqui no meu olho, eu acho Você acha? Vou colocar uma boquinha Ais Isso O que eu disse? Lula Álvarš A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL